Bala alojada na perna e três pistolas recuperadas. É o rescaldo de um tiroteio que teria acontecido na madrugada desta quarta-feira, no bairro de Machaguén, na cidade de Maputo. Foi a neutralização deste indivíduo na posse de três armas de fogo, duas do tipo pistola, armas reais, outra do tipo pistola, mas é spray gun, que também tem um efeito, portanto, quando eles usam mesmo para aplicar o gás, portanto, que a arma liberta para depois se apoderar, portanto, de vários bens. O indivíduo foi detido na sua residência. A polícia tinha informações, portanto, desses indivíduos, ou seja, a polícia estava no encalço dos indivíduos e pela madrugada hoje a polícia, portanto, levou a cabo um trabalho. Eles foram encontrados, tentavam primeiro assaltar um cidadão, mas quando se aperceberam da presença policial, puseram-se em fuga, portanto, para a sua residência. E no acto de perseguição eles conseguiram entrar na residência e tentaram trocar tiros com a polícia, tendo sido, portanto, este indivíduo que aqui o viram alvejado no membro inferior direito. O indiciado que, para além das três armas, foi detido com igual número de gores, que, segundo a polícia, eram usados nas investidas criminais, inocentes e responsabilizam o sobrinho. Diz que no bairro de Machaquén todos sabem que Chupito é um exímio malfeitor, conhecido até pela polícia. O Chupito, o trabalho dele, anda a estragar as coisas do... Como é que estraga? Hã? Como é que estraga? Eu não posso explicar aí como ele estraga. Então está a dizer que estas três armas são de Chupito? É isso, eu não posso explicar hoje dele ou não dele. Não posso explicar. Mas o que é que ele é para ti? É meu sobrinho, eu casei a tia dele. Então, Chupito, por que anda a estragar as coisas do dono, possivelmente as armas sejam dele? Isso eu disse, chefe. Aí eu não posso dizer... Nunca cometeu nenhum assalto na companhia de Chupito? Eu? Nada. E por que nunca denunciou o Chupito? Sabendo que ele estraga as coisas do dono, rouba... Por que nunca queixou a polícia? Você também as polícias sabem disso aí. Sabe as polícias também disso aí. Recuperação das armas que acontecem numa altura em que as autoridades policiais estão preocupadas com a proliferação das mesmas, sobretudo do tipo pistola, na cidade de Maputo. A Polícia da Árvore de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, está preocupada com a proliferação de armas de fogo, sobretudo do tipo pistola. Armas essas que são usadas para o cometimento de vários atos criminais, tanto roubo de viaturas, roubo em estabelecimentos comerciais, mesmo em residências. E para tentar controlar essa situação, a Polícia da Árvore de Moçambique está neste momento a levar um trabalho especificamente para descobrir os esconderijos, portanto, destas armas e, quiçá, a proveniência das mesmas. Só na semana passada, três armas foram recuperadas. Ação 1 Ação 1 Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 3 Obrigado.